Eu só acho o seguinte, eu acho que o São Paulo está sendo usado como bode expiatório, tá? Eu acho que se fosse o Vitor Pereira ainda no cargo, ou qualquer outro treinador que tivesse a mesma posição entre Gabigol e Pedro, o Pedro teria chiado. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o São Paulo, nesse exato momento, está sendo usado como bode expiatório. O problema não é o São Paulo em si. O problema é, esse é o ônus de a gente valorizar, qualificar o elenco. Tem jogadores que a gente qualifica, a gente coloca no elenco, e ele pode ficar 4, 5 anos na reserva, que está tudo bem. O Vitinho foi um desse. A gente não vai negar a qualidade do Vitinho, tá? A gente pode falar várias coisas, mas o Vitinho é um jogador que poderia ser, do período que ele teve no Flamengo, ele podia ser titular de outras equipes, irritar outras equipes, né? Mas poderia. Eu acho que o preço, o ônus, infelizmente o ônus, de você qualificar tanto o elenco, é isso. Você vai ter jogadores qualificados, jogadores que não vão suportar um longo período no banco de reservas. E aí, por que eu defendi? Eu não defendi o Pedro. Eu já falei que o Pedro tem que ser punido, que o Pedro fez, não cabe, tá? E vou falar, e concordo também com a suspensão, tá? Do jogo contra o Olímpio. Eu sei que, por exemplo, o Fernando Gil desaprova. Tem uma opção de gente que desaprova aí. Eu estou fechado com a diretoria. Só que assim, eu vou olhar o lado humano, porque eu bati pra caralho num jogador, num jogador que estava sofrendo uma parada pica do caralho, que era o Michael. Israel, entendeu? Então, eu vou olhar um pouquinho o lado humano. O lado humano é, o Pedro agora, a partir de agora, ele é uma bomba relógio. Vão acalmar agora? Essa janela não dá pra negociar? No final do ano, ele vai sair. Se ele não sair, ele vai arrumar problema. Ele vai rachar o elenco de novo. Ele vai arrumar problema com o próximo treinador. E assim vai. O Pedro é utopia. É inocência achar que o Pedro vai ficar mais tempo como reserva do Gabigol. E aí eu falo pra você, eu acho que em alguns momentos o Pedro passou por uma injustiça técnica. Onde o Gabigol, atribuindo tudo isso que o Gabigol é, hoje a gente, são poucos os jogadores que chegariam no Flamengo e bancariam o Gabigol. E digo mais, se tiver um jogador com característica pra barrar o Gabigol, esse jogador não vai ser contratado. O Flamengo não contrataria o Luizito Soares. O Flamengo não contrataria o Cavani da vida. Entendeu? Então eu acho que simplesmente isso. Acho que o problema do Pedro, ele tá usando, eu acho que ele tá usando, isso é até um pouco sujo, essa questão do São Paulo ali, essa questão do soco e tudo mais. Mas eu acho que na cabeça do Pedro é o estopim dele ter ficado. São cinco anos de Gabigol, são quatro anos de Pedro completados no final do ano. São cinco anos, o Gabigol é o único jogador desde 2019 que é inquestionável, sempre foi titular. Incrível. Todos os outros jogadores foram reservas. Ah, o Arrascaíto, o Arrascaíto foi reserva com o Abel Braga. O Gabigol é o único jogador que nunca perdeu a titularidade. E digo mais, a gente vai falar dos próximos dois anos, ele não vai perder a titularidade, não importa quem chegue. E aí esquece que o Pedro chega no estopim, quando ele chega no auge da carreira dele e ele simplesmente é preterido. Por isso que eu tô olhando o lado do Pedro e eu vou ser bem sincero, eu no lugar do Pedro como ser humano, tendo falhas, tendo o meu ego, eu hoje não suportaria mais ficar no Flamengo, procuraria a minha parada. O Marcão falou sobre... Ah, então arruma 30 milhões. Eu acho que 30 milhões, a partir do momento em que o Pedro é visto como um jogador desagregador, Marcão, 30 milhões não vem mais. Mas quem tá vendo ele como desagregador? Hã? Quem tá vendo ele como desagregador? Ih, não escutei. Quem tá vendo ele como desagregador? Não, a mídia. A notícia. Ah, mas não precisa vender na baixa. Entendeu? Não precisa vender na baixa, irmão. Porque eu acho assim, eu até entendo esse lado mais humano que você quer trazer. E assim, concordo com algumas coisas e discordo de outras, mas discordo muito claramente. Pô, é utopia achar que o Pedro quer ficar no Flamengo e ser banco. Passou seis meses na Itália, jogou quatro jogos. Por que lá ele fica? Por que lá ele é profissional? Por que lá ele consegue ficar no banco? Do time bosta que é a Fiorentina. Que é um time que não tem, assim, um décimo do tamanho do Flamengo. Lá ele ficou pro Vlaovic, que era um moleque de 19 anos na época. Lá ele calou a boca, enfiou o galho dentro e ficou no banco. Não aconteceu nada. Você não ouviu nada do Pedro. O que é que o Pedro fez quando quis sair da Fiorentina? O empresário dele trabalhou para achar uma proposta que fosse interessante à Fiorentina e interessante ao Pedro para que ele saísse. Sabe o que aconteceu? O Flamengo contratou o Pedro. Quando o Pedro chega aqui, o Gabriel já é o Gabriel. O Gabriel já é o Gabriel. Certo? Concordo que em alguns momentos ele foi injustiçado na parte técnica. Em alguns momentos ele esteve melhor que o Gabriel e ele deveria até ser titular. Isso aí eu concordo. Mas nem assim ele pode ter casos de indisciplina e antiprofissionalismo como ele está tendo. Nem que ele ache que ele está sendo injustiçado, Rodrigo. Posso só entrar? O problema do Pedro não é ficar no banco. O problema do Pedro é o tempo em que ele fica no banco. Eu digo para você, se ele fica dois anos... Mas ele tem seis meses e não falou nada. Não, seis meses. Mas ele também ficou no Flamengo e não falou nada. Ah, e agora ele está puto, porque está muito tempo no banco. É, eu acho que é isso. Eu acho que é o tempo e o auge que ele chegou e que na Fiorentina ele não teve. Entendeu? É o auge que ele chegou. O máximo que ele pôde chegar. O máximo que ele pôde chegar, cá entre nós, muitos jogadores brasileiros não chegaram. Jogar a Copa do Mundo, ser eleito o melhor jogador da Libertadores, artilheiro do Mundial, artilheiro da Libertadores. O que ele fez quando quis sair da Fiorentina? Mas eu estou sem, Marcão. Seis meses. Seis meses. Os seis primeiros meses do Pedro, ele não brigou. O primeiro ano do Pedro... O que ele fez para querer sair de lá, Rodrigo? Ele arranjou uma proposta e foi embora. É isso, não. Eu estou fechado contigo. Ele não tem que ficar dando piti aqui, irmão. Estou fechado contigo. Não tem. Concordo com ele, cara. Ó, o Pedro ainda é o artilheiro da temporada, tá? Jogando metade dos meninos do Gabriel. O problema não é esse. Eu adoraria que os dois ficassem no Flamengo. Porque eu acho que é importantíssimo os dois. O Gabriel é importante com a característica... Não estou falando nem da idolatria do Gabriel. Estou falando assim. A característica do Gabriel é importante para alguns jogos. E a característica do Pedro é muito importante para outros jogos. Eu gostaria muito que os dois ficassem. Mas parece que aqui no Brasil acontece um sanhaço. É uma sanha de que a gente não pode ter dois jogadores bons por posição. E o único time que tem condição de ter dois jogadores bons por posição se chama Flamengo. Aqui a imprensa fala que a mãe do cara está chorando. Aqui a imprensa fala que é um absurdo o Pedro não jogar. Aqui acontece tudo isso. Só que a imprensa, eu acho que ela tem outros interesses. E eu não vou aqui abrir. A gente sabe quais são os interesses da imprensa. Principalmente a imprensa paulista. São outros interesses. A nossa torcida, e aí a torcida brasileira, não é a torcida do Flamengo, não está preparada para ver um time com dois bons jogadores numa posição. A gente cria duelos. A gente cria... Mas é toda hora que a gente cria isso. Se você tivesse aí o Arrascaeta, o De La Cruz e o Claudinho, ia ser um cacete. Porra, quem é que joga? Não, esse tem que jogar. Olha aí, esse está no banco. Lá na Europa não acontece isso, irmão. Os caras estão acostumados a ter dois, três jogadores importantes para posição. Mas aqui no Brasil é essa merda. Os nossos torcedores não estão acostumados. E outra, o jogador quando vem para o Brasil, automaticamente vira uma chave na cabeça do puto, que ele não pode ser banco. E lá fora ele pega um banco do caralho. Mas aqui ele não pode. Aqui ele é coitado. Aqui ele está sofrendo violências psicológicas. Porque o cara está mandando ele correr e marcar. E tem outro posicionamento. Vira uma chave no cara, que o cara não pode e ele fica dodói se ele não jogar todo o jogo. E aí saiu o número lá que ele tem praticamente os mesmos minutos que teve com o Dorival. Tu sabe qual é o problema do Pedro? O problema do Pedro não é o Gabigol. Até porque ano passado eles jogaram juntos. O problema do Pedro se chama Bruno Henrique. E aí ele está na merda, irmão. Porque o Bruno Henrique é um fenômeno. Enquanto tiver Bruno Henrique, ele vai sentar, irmão. Ele vai sentar. Quem não vai sentar é o Bruno Henrique. Esse não vai. Porque ele volta... Está todo quebrado. Ele volta remendado e joga para cacete. O problema do Pedro não é o Gabigol. O problema do Pedro é o Bruno Henrique. Enquanto não tínhamos Bruno Henrique, o Pedro foi titular. Jogou o ano inteiro com o Dorival. Jogou com o Vitor Pereira. Por que ele jogou com o Vitor Pereira Mato que jogou com o São Paulo? Porque o Bruno Henrique volta. É a hora que o São Paulo chega. O Bruno Henrique volta. Acho legítimo que ele queira ser titular, que ele queira ter mais minutos. Para ele fazer isso no Flamengo, ele precisa trabalhar com afinco e tentar ter mais minutos. Quem sabe até ser titular. Eu acho que ninguém tem que ter vaga cativa. Se ele não quiser isso no Flamengo, ele precisa trabalhar bem e que o empresário dele trabalhe bem. Ele não pode faltar treino. Ele não pode se recusar a aquecer. Ele jogue하면 o Flamengo mesmo ao tricôlling e ele vai faltar treino. Então, se independa caso, o conosco, ele você investe um pouco e até o Flamengo mesmo. Ele não pode se recusar a aquecer. Obrigado.